oi 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 os meus muito bem-vindos estamos de volta a bilhão bichos domingão tá rolando aqui eu estou na beat em byte Pode ver que tá muito diferente que eu consegui organizar um pouco melhor aqui mas encher todo mundo com muita coisa que estavam pedindo para mim aqui tá porque eu fiz isso que tinha muita reclamação aqui de funcionário se eu viesse aqui funcionário que tinha muito cara, ruim, ainda inclusive tem alguns caras aqui, ó, que o problema era a mesa e stamp mesh, tá vendo, ó agora o cara quer aqui um sofá não tá faltando um sofá aqui, ó, mas eu tenho espaço pra colocar aqui, ó a gente pode comprar um pouco mais de coisa pra fazer aqui um espaço melhor, aqui dividir ainda tem como, o que é isso aqui, uma cadeira stamp mesh deixa eu ver vamos colocar esses caras aqui também já tá, então vamos fazer o seguinte será que eu consigo fazer um pedido ali na Icabohang, lá tá, vamos ligar lá vai entregar aqui na BitBite apesar que é do lado, né, mas tudo bem a gente vai pedir pra entregar na segunda-feira eu tenho como pedir um sofazinho, tá tem o esquerdo e o direito aqui, ó tem um sofazão aqui desse, posso pedir, tá a gente pede também a cafeteira, essas coisas que já tem poltrona a os tantos de livros, talvez as coisas de Halloween tá rolando aqui vamos fazer um desse aqui pra dividir a sala por enquanto, tá um desse, um desse e essa cadeira aqui pelo menos duas, tá porque são duas cadeiras que estão faltando aqui tá, então daí eu coloco aqui o stand livre pra cá planta pra lá tá, a gente vai aqui dividir essa sala aqui amanhã então a gente volta aqui pra fazer isso, tá vamos vir pra cá vamos atravessar a rua tá fechado, mas eu posso comer aqui, né eu sou dono eu que mando aqui vamos em casa, vamos em casa não vou fazer isso não e segunda-feira a gente vai reavaliar ali os números da nossa casa noturna acredito que ela não vai continuar aberta não tá dando legal lá, tá alguma coisa não ficou bacana lá localização, talvez não sei dizer, tá então a gente vai comer uma comidinha aqui três da tarde vamos maratonar uma TV cinco horinhas feito, tá dá pra dormir já vamos então dormir aqui até amanhã oito da manhã, tá excelente vai ter os lucrinhos aqui e uma mensagem muita coisa chegou só a Tereza reclamando, tá vamos ver o que a Tereza quer e da onde que ela é mousepad na RMDesign tá tá bom depois a gente vai dar uma olhada lá hoje ainda tem a Bitbyte pra dar uma olhada cara, a gente já tá com 3.8, tá vamos ver aqui meus números ah, é o Renato melhorou tá tava em dois mil e pouco, né a coisa melhorou aqui, cara deixa eu dar uma olhada como é que tá o estoque lá 200, 200, 200, 200, tá vamos programar uma entrega aqui pra Terça cerveja aqui duas caixas whisky duas caixas é, Martini, né duas caixas não sei quanto que vem na caixa mas enfim talvez 3 caixas de cada aqui tá, vai dar uma entreguinha aqui a gente manda sempre entregar na Terça-feira quando começa a nova semana vou dar mais uma chance esses caras aqui acho que esse 747 não é difícil de resolver café Quinta Avenida tá começando a ressurgir finalmente também tá e tá sem marketing coloquei marketing se não me engano lá agora não tá sem mesmo vamos fazer uma campanha na internet tá café Quinta Avenida ou não acho tem lanches café Quinta Avenida campanha média na internet tá pronto a gente já vai ter um pouquinho mais pra festejar aqui agora óbvio que acabei de gastar então beleza, né beleza então aqui tá todo mundo subindo o design tá em queda que é o limite lá a gente tem de caso lá, né marketing podia melhorar um pouquinho mas acho que não vai melhorar muito mais que isso lá não, tá vai ter que dar uma olhada lá certinho pra gente dar uma reforçada na brincadeira lá amanhã, né ó roupas mais que são aquelas roupas plus que a gente fez lá ainda tá em 4 mil ó não queria clicar eu só queria mostrar pra vocês a a RM a primeira tá dando mais aqui a roupa de pobre tá dando mais que é a roupa de rico tá tá café advocacia advocacia já esteve bem melhor também tá a gente agora tá pegando pelo tamanho né tá pecando já pit in bite também tá 6 mil a gente talvez melhore agora ó o kibab lá tá dando muito bem presentes mais e mais calvo penteados calvo penteados deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui questão do calendário eu lembro que tinha muita gente brabo aqui tá é porque eu fiz coloquei gente meio período gente integral isso aqui eu tinha que dar uma arrumada arrancar fora esses caras que tá meio período né eletrônicos GA que foi o último cara uma das últimas lojas que a gente fez eu não quis fiz acho que o vídeo passado se eu não me engano olha que eu já tá 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 vendo você não as vezes não dá nada com um negócio e olha o que acontece aí ó a mega hair 25 mil e a mega eletro são os carros chefe as megas né bom tem essas duas residências aqui cara com essa grana que eu tô eu vou vir no marketing site aqui em garment que eu vou procurar no indústria mesmo vou procurar coisas que estejam à venda esse cara da 59 com 3 se eu não me engano é um armazém meu cara deixa eu até dar uma olhada aqui ó 59 com 3 tá vendo é esse cara aqui eu vou comprar ele pra mim eu acho que a gente consegue fazer isso não sei se vai mudar alguma coisa mas enfim tá vamos lá aqui é um dos mais baratos que tem a 3.600 aí tá com 60 30.000 40 tá vendo fortunas e fortunas tá então esse cara aqui vai ser a primeira coisa que a gente vai comprar compramos o proprietário aceitou a sua oferta agora você é proprietário aqui aqui tá você pagou 300 pessoas estimado de venda e cira seu preço de venda o aluguel aplicar novo aluguel ocupação unidade autônoma como proprietário difícil pode alugar uma unidade de negócios warehouse gratuitamente atualmente é sua e não vai gerar lucro beleza eu vou parar de pagar aluguel né essa questão posso até colocar aqui lá para baixo o aluguel aqui porque é meu mesmo né então eu não vou ganhar nada mais com isso só deixa pagar tá agora caiu nossa grana mas enfim né beleza 8 e 25 da manhã eu tenho muito muito tempo tá eu vou andando aqui na beach in bright eu vou dar uma olhada eu posso navegar agora que legal é isso tá outra coisa que eu tenho que dar uma olhada só deixa eu vim aqui aqui tá fechado só abrir amanhã né lojinha nossa aqui só vai abrir amanhã é eu tenho que dar uma olhada como é que tá aqui na minha fábrica de alimentos como é que tá meu estoque de refrigerante especialmente tá com 8 mil dá pra gente arriscar colocar em algum outro lugar esse cara aqui ó quer ver vamos vim aqui em logística da fábrica de alimentos a gente tem um destino que é o cara da lanche só que tá levando batata frita pra lá só tá aí aqui no destino 2 está levando refrigerante e no destino 3 está levando refrigerante tá a warehouse roupas não tem refrigerante lá então aqui cara a gente vai começar a colocar também tá vamos tentar fornecer 100% do refrigerante que a gente precisa aí tá é essa ideia agora 8 52 ainda minha cabinete está aqui na frente tá não temos ainda tempo para fazer nada vamos dar uma olhada aqui como é que tá as necessidades tudo na casa de 86% e tudo engraçado que é tudo sorvete espirito de frango espirito de frango e rosquinha aqui tem mais o couvert que a gente colocou né comida congelada eu não consigo fazer escritório queria demais fazer escritório mas não tá rolando tá enfim tá vamos então entrar aqui bom eu não vou conseguir agora eu tenho que dormir um pouquinho no carro aqui só para dar uma acelerada a gente vai arrumar os móveis lá tá vamos entrar aqui dar um dormidinho aqui aí ó exatamente isso aqui pronto aí chega minha encomenda aqui eu já posso fazer mais coisas aqui tá deixa eu dar uma olhada só se melhorou minha avaliação aqui para 11 milhões tá 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 não melhorou muito não ainda tem que chegar a 50 então tá aqui as coisas que precisa colocar o sofá como eu falei aqui assim tem uma estante de livro que eu vou colocar ela bem aqui assim ó tá tá vamos fazer uma divisória coisa assim tá a jardineira vai ficar aqui atrás e essas duas cadeiras fechando aqui a brincadeirinha tá eu tenho umas divisórias depois que eu posso colocar não lembro da que vem tá mas eu vou colocar aqui sim vamos só arrumar um pouquinho aqui ó vamos usar interiores aqui esse piso que eu tenho ali ó que é tipo um de pedra vamos usar conta gota aqui clica ali aqui tá é e aí eu uso a conta gota de novo certo aí aqui com essa sala mista talvez um papel de parede um pouco diferente eu acho que eu gostei desse aqui ó eu acho que quem vende as divisórias que eu falei é o cara lá do mister ó vou até lá tá dessa vez agora a gente não vai ter tempo não precisa esperar até amanhã também né vamos entrar aqui o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó eu vou na tira essa informação de varejo daqui tira a informação de cafeteria daqui eu quero na minha design lá que é aqui ó faz tempo que eu não vou lá o pessoal tá reclamando algumas coisas lá ó aqui Vamos dar uma olhada. Aqui a gente até tinha dado uma repaginada, né? Muito tempo atrás. O que que tá pedindo o mousepad aqui, cara? Esse aí vai ficar onde, cara? Os mousepad? Ninguém tem mousepad aqui, hein, cara? Hã? Notebook, você tá doente, eu acho. É isso que tá aqui. Bom, tá bom, que a gente tá resolvendo. Acho que tá bom. Não vou trazer nada aqui, não. Eu só vou lá, então, atrás das divisórias. Vamos embora. Vamos embora. Aqui, ó, o Mr. Office. Tem umas divisórias aqui, não tinha, não? Não era aqui que vendia divisórias. Alguém vendia divisórias? Eu lembro que eu vi isso em algum lugar, tá? Deve ter uma multinha. Então deve ser não aquele cara do... Essa esquina aqui, ó. Tá com o septo aqui. Essa divisória aqui, ó. Milão. Eu lembrava que alguém tinha ela. Deixa eu até fazer o seguinte. O cara aqui, o dono da parada. Deixa eu pegar o contato dele aqui, ó. Já tinha o contato dele, tá vendo? Vambora. Estaciona e vamos voltar na Bit in Byte lá com isso aqui agora, tá? Bom, hoje compramos o nosso primeiro edifício, né? Torramos grana. E vamos dar um P aqui. Terenciar aqui. Vamos lá, porque eu vou ter que mexer a estante um pouco no lugar. Já percebi ali. Tá. P. Clica pra direita aqui. Um, dois, pra frente. Aí. Algo assim. Se você for, pode ir um pouco pra lá. Tá, fechou. A gente tem uma cozinha bem melhor aqui, né? Vou dar um P aqui, ó. Minimiza isso. Minimiza isso. Fica bonito aqui pra gente fazer uma capa hoje, tá vendo? A gente dá uma bela remodelada aqui. Só que eu volto com essas coisas pra cá, porque... Tem mensagem aqui da multa que eu levei, né? Nunca tem vaga pra mim aqui, né? Que saco isso. Vaga fácil de parar, né? Melhor dizer. Tentar parar aqui. Perfeito. Então agora a gente vem aqui. Vamos jogar por várias horas. 7h40 da noite. Dá pra jogar por mais umas horinhas ainda, tá? Aê. Vamos comer. Mais uma mensagem. Entrega não foi possível porque não tem praterieiros na Airetronix. Ó, tem que dar uma olhada lá, então, hoje. E aqui? Pano de saúde e ouro. Esse cara pode ser que esteja até em algum outro lugar aqui. Não. Não. Aqui. Feito, tá? Ok. A gente já tá com 245 mil. Não subiu muito a grana de ontem pra hoje. O que eu vou fazer o seguinte também, só pra parar aqui, ó. Vamos parar de recrutar os dois, tá? Ele deve estar recrutando coisa aqui que a gente não precisa agora. Né? Bom, aqui eu posso ir a pé. Eu vou ali na... Vou pra prateleira e levo ali na... Eu mesmo, né? Na mão. Ae, vamos vir aqui. Uma prateleirinha dessa aqui deve resolver o problema, tá? A grande questão é se vai ter o espaço pra isso. Oh, eu vim do lado errado o caixa. Aí. Caramba, cara. Vai ser difícil. Dar um lugar já pra isso aqui. Vamos ter que mudar algumas coisas ali, ó. Esse carrinho talvez venha pra cá. E esse cara vai vir pra cá. Tem jeito não. Eu preciso colocar o estoque ali dentro. Tá feito, tá? Vamos ver como é que ficou aqui a fábrica de alimentos. Ele tá com 8 mil de refrigerante agora. Então tá beleza. Tá até subindo, cara. Tá vendo? Legal. É muito legal. Resolvemos o problema. Deixa eu ver aqui o que a gente conseguiu melhorar. 11,481. Ele vai subindo todo dia um pouquinho, tá? Já percebi isso. A gente deve ter aqui alguma avaliação. Onde que eu vejo aqui? Tipo, meus dados do meu prédio. Decaração de renda. Aqui ontem. A gente tá perdendo dinheiro nos investimentos. Só tem um que tá ganhando, tá vendo? Empréstimo não tem nada. Onde que eu vejo os dados do meu valor? Ajuda a declaração de renda. Negócios. Quanto que eu tive de cada negócio aqui. Quanto que entrou. O total que entrou ontem, tá vendo? Tá, isso aí. Vamos atravessar pra cá só. E vamos sempre dar uma namorada aqui. O que a gente consegue fazer? Espeto de frango? Poxa, de novo, cara. Comida congelada. Você ia fazer um mercadinho, né? Não aparece nem nos 70% nem roupa. Só pra gente poder fazer mais roupa, né? Ó, espeto de frango. Charuto. Rosquinha. Ó. Morrer Rio também dá pra fazer uma outra de eletrônicos. Que dá dando bem, hein? De telefone lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente acha alguma lá. Morrer Rio é o vermelho. Um varejo lá. A gente já tem uma aqui. Não. Morrer Rio. Já tem, cara. Tem uma loja minha de eletrônicos aqui. Morrer Rio. Deixa eu dar uma olhada. Por que que você não tá dando certo aqui? A questão do... Hum... Eu teria que colocar mais coisa lá. Eu vou dar uma namorada lá, cara. Deixa eu fazer isso. Vamos pegar um táxi aqui. Pegou lá. Eu quero vir aqui. Será que a gente consegue? Ah, até que consegue, cara. Tipo, preciso colocar mais três, né? Cada uma tem... Por exemplo, se a gente vir aqui fazer umas coisas assim, ó. Ó. Ó, esse aqui. Zanaman. Pera aí. Vamos mudando sempre aqui. Zanaman. Artifiche. Artifiche. Lá o Zanaman vem pra cá. Aqui tem Noize Boss. Noize Boss. Noize Boss. Tá. Aqui a gente faz... Ok. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar pelo menos mais seis caras desses. Vamos ligar. E vamos ampliar só esse negócio aqui, tá? Vamos pegar aqui, então, os contatos. Vamos ligar aqui no Peterson. Vamos entregar aqui no Eletro-RM. Talvez dois desse, tá? Seis desse. Acho que, no princípio, seria isso. Tá? Aqui tem espaço... Pra colocar esse cara aqui, tá? E a gente vai colocar um vigilante aqui também por causa disso, tá? Não sei se já tem um vigilante aqui. Vamos dar uma olhada. Eletro-RM. Ele tem um vigilante já. Ok. Não, beleza. Então é isso. Amanhã a gente volta aqui pra continuar a brincadeira. É, vamos pegar o táxi ali. Ah, ele já foi embora. Ah, só se clicar nele. Eu não sabia dessa. Vendo e aprendendo, viu? Legal. Vamos ficar por aqui, porque amanhã a gente tem que voltar ali. Então vamos fazer aquela jogatina de computador hoje. Né? É até bom. Você vai fazendo essas paradas, vai passando o dia, você vai ficando mais rico. Vamos comer aqui. Vamos comprar comida pra mim. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, já fiz uma capinha legal ali na... Na Eletro-RM. Cara, vamos ficar encerrando por aqui, tá? A gente melhorou a Pit and Bite. Como eu falei, fiz muito sem vocês, porque foi muito chato arrumar tudo de lugar, cara. Trocar as mesas, vender morro e velho. Arrumar. Tinha que tirar tudo de cima da mesa, colocar no chão, colocar a mesa nova. Aí colocava tudo de volta, mesa por mesa. Foi muito chato, tá? Mas aí eu consegui fazer. Agora a gente vai tentar ali, como vocês viram. Em vez de abrir uma nova loja, vou ampliar meus lucros ali com o que eu já tenho, tá? Então, amanhã a gente tá de volta pra aumentar aquela loja de Eletro lá e vamos seguir procurando oportunidades no mercado. Agora, pra comprar um outro prédio, aí já tá mais difícil. A gente vai ter que remar muito pra que isso aconteça. Mas, quem sabe, seja o caminho, né? Se não me engano, até comprando o segundo tem uma conquista da Steam que eu ainda não tenho, tá? Então fica a dica pra vocês aí. Muito obrigado a todo mundo, então, e até amanhã com o próximo episódio.